A presina enfrenta hoje um problema no recolhimento, no atendimento e no tratamento a animais feridos em vias públicas. Hoje a gerência de zoonoses conta apenas com um caminhão para fazer esse trabalho. A gente vai mostrar nessa reportagem a situação hoje da gerência de zoonoses, a estrutura com que eles trabalham e vamos mostrar também um registro de um acidente que aconteceu no último domingo na Avenida Padre Pietro Grande envolvendo animais de grande porte. As imagens mostram um cavalo ferido. A cena é resultado de um acidente que aconteceu no último domingo na Avenida Padre Humberto Pietro Grande, na zona leste de Teresina. Uma motociclista que estava passando pela avenida colidiu com um animal. O vídeo foi gravado por uma popular, que ficou assustada com a situação e teve dificuldade para acionar os serviços de atendimento de urgência. Pessoal, é o seguinte, domingo agora, passando ali na Avenida Padre Humberto Pietro Grande, próximo ao Tribunal de Justiça, a gente presenciou um acidente, um motocavalo. O cavalo, quando a gente chegou, ele estava com as duas patas, as duas pernas fraturadas, fratura exposta. O cavalo tentava se levantar, não conseguia de dor, desabava. Uma cena muito triste, bem no meio da pista. E aí a gente tentou, não só eu como outras pessoas, nós tentamos contato com os órgãos companheiros que falavam para a gente, que Ibama, zoonose, polícia ambiental. Não conseguimos contato com eles, o telefone chamava, porque ninguém conseguiu contato. A PEM estava lá, a PEM apareceu rapidamente, deu toda a assistência, a gente foi estabilizado com a situação do cavalo, mas estava de mãos atados porque precisava dar uma atualização para conduzir esse caso, né, desses órgãos, né. E aí a gente soube que esse acidente foi por volta de quatro horas da tarde, e o cavalo lá se estimulou, com muito sofrimento, e a gente soube através da internet que mais de duas horas da noite o cavalo já estava lá. O acidente aconteceu neste trecho da avenida. A mulher foi socorrida pelo SAMU e passa bem. O animal também foi socorrido pelo centro de zoonoses, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a gerência de zoonoses, o órgão conta somente com um caminhão para recolhimento de animais em toda a cidade, e que tem dificuldades para realizar os atendimentos. Eu não posso fazer de conta que isso não é comigo, condição de gerente. É comigo sim, eu sou o responsável institucional por essa atribuição que é de responsabilidade da zoonose. Esses animais que ficam em vias públicas, nós temos dentro das nossas atribuições a responsabilidade regida pelo Código Sanitário do município, sob a Lei 4.975 de 2016. Essa lei diz que nós temos que apreender esses animais das vias públicas, colocar no nosso curral e tomar as providências que cada caso requer. Quais são as providências? O animal é retido, o seu proprietário sente a falta, ele já sabe que deve estar na zoonose. Quando ele procura aqui, para a gente liberar o animal, ele paga taxas, juros, taxas, quando eu falo juros, eu errei, mas taxa de permanência e da liberação. É emitido um boleto, esse controle é feito pela Secretaria de Finância do município, e ele paga e retira o seu animal e recebe as nossas recomendações para não ser reincidente. Quando é reincidente, ele terá a viagem mais agravada. Agora, em relação ao nosso atendimento, nós recebemos muitas ligações nesse sentido. Não adianta eu estar falando aqui de público que nós temos as nossas dificuldades. E temos muitas aqui no Centro de Controle de Zoonoses. Hoje, como é que se encontra os equipamentos e as equipes de resgate dos zoonoses? Deficitária. Nós temos um caminhão que ele quebra no exercício do afazer e quando quebra, fica parado. Fica parado o serviço e a gente tenta o mais rápido possível recuperar, fazer as diligências. Não é difícil encontrar animais de grande porte soltos ou em roças na capital. Entre as pistas, no trecho do acidente, existem duas propriedades particulares. Em uma delas, encontramos quatro cavalos. Em acidentes envolvendo animais, um veterinário é encaminhado para a ocorrência. O profissional é quem emite o laudo da situação e, a partir disso, é decidido o destino do animal. Em caso de recolhimento, o proprietário tem que pagar taxas para obter a liberação. Nós recebemos esse comunicado às 22 horas. Fomos tomar conhecimento às 7 horas da manhã. Imediatamente foi designado uma equipe para se deslocar lá e tomar as providências. 3215-5948. Esse é o telefone de contato de imediato para que a gente tome conhecimento e a nossa determinação e orientação é que possa ser atendido em tempo real. Vai acontecer isso sempre? Não. Nós temos plantões aqui de atendimento no centro de controle de zoonose, 365 dias no horário de atendimento normal. Fora disso aí, no caso desse que você falou, que foi à noite... Na verdade, aí ficou terminando a conclusão, é que ele disse que foi à noite, às 7 horas da manhã, eles receberam a notificação e foram lá fazer o atendimento. O certo é que esse animal, né, vamos colocar aí o animal, estou me referindo ao animal do acidente. Coloca aí, Braio. Esse animal do acidente, esse aqui, ele ficou de 4 da tarde do domingo até a noite com ferimentos graves. Em respeito a você, o horário do almoço, a gente não coloca a imagem nítida, a gente dá uma desfocada. Mas isso aqui tem muito sangue. A patinha dele aqui é um dos membros totalmente dilacerado. Esse animal ficou por horas aí agonizando nessa pista, podendo provocar outro acidente. Você viu que tem um animal ali do ladinho, né, tem toda uma comoção, até os bichos sentem, olha só, vendo o outro ferido. Então ele morreu, foi feito o resgate realmente, foi feito o atendimento, resgate não, foi feito o atendimento pela gerência de zoonoses com o médico veterinário e que comprovou que o estado de saúde dele já não tinha mais como ser recuperado, não tinha mais tratamento. E por fim, esse animal veio a óbito.